Neste vídeo trago indícios, questões a serem respondidas, não estou acusando ninguém. Muita gente deve ter percebido que Wanderlei tem predileção por carros vermelhos, mas nem todos perceberam um outro tipo de gosto, o gosto por apagar fotos. Mas, estranhamente, este gosto ele adquiriu a partir deste ano de 2020. Todos temos o direito de fazer o que quisermos com o nosso Facebook, mas no caso dele, que está sendo investigado por dois casos, é muito suspeita esta situação, principalmente porque os períodos que ele apagou são os mais intrigantes, correspondem exatamente aos fatos relatados. Nos vídeos sobre o caso Amanda de Rio Verde, redou Cidade Alerta sobre o caso Lucilene. Do período de abril de 2014 a maio de 2020, ele apagou muita coisa, mas aqui listo a maioria. 11 de abril de 2014 a 7 de junho de 2016, dois anos e dois meses. Oito de junho de 2016 a 21 de agosto de 2016, dois meses. Nove de setembro de 2016, um mês inteiro. treze de outubro de 2016 a 30 de junho de 2018, um ano e oito meses. Um de julho de 2018 a um de outubro de 2018, três meses. um de dezembro de 2018 a dois de janeiro de 2019, um mês. Quatro de janeiro de 2019 a oito de fevereiro de 2019, um mês. Vinte e quatro de junho de 2019 a quinze de maio de 2020, dez meses e vinte e um dias. Ou seja, de seis anos, Vanderlei apagou mais de cinco anos de sua vida, sendo que os mais intrigantes são estes. 11 de abril de 2014 a 7 de junho de 2016, esse período abrange a época em que Vanderlei foi para Goiás após a interdição da Porto Aves e também a volta para Porto Ferreira, quando então ele se instalou no hotel. Este período também engloba a data em que ocorreu o acontecimento em Rio Verde, Goiás, com a jovem Amanda, em novembro de 2014. 13 de outubro de 2016 a 30 de junho de 2018, período grande que engloba o acidente de Zé e o suposto início do relacionamento com o Lucilene. 24 de junho de 2019 a 15 de maio de 2020, período que engloba os conflitos no hotel e o suposto desaparecimento de Lucilene. Este carro, Vanderlei, circulou por Goiás dos anos de 2013 até 2014. Segundo informações, este carro estava no nome da ex-esposa dele, Thais Cristina Pedroso. Em 21 de março de 2014, ele se envolveu num acidente com este carro. Os carros envolvidos no acidente foram 1. Placa AVZ 8303 2. Fox Cross DMX 9439 22 de março de 2014, um dia depois, foto do carro na garagem de uma casa, onde Vanderlei fala que sofreu o acidente. No início do ano de 2020, essa foto ainda estava pública no Facebook de Vanderlei, mas a partir da divulgação do caso Amanda, ele apagou a foto. Felizmente, eu salvei a foto antes que ele a apagasse. Por que ele não quer que as pessoas saibam que ele estava nesse acidente? Será que o motivo é que ele recebeu o seguro pelo acidente desse carro e comprou um carro vermelho? Você conhece aquele ditado? Quem não deve, não teme? Do lado esquerdo, a foto de Vanderlei na infância e do lado direito, a foto do suspeito do caso Amanda. Você acha que eles são parecidos? Se você me disser, a orelha não parece nem um pouco, eu te respondo, existe cirurgia para orelhas de abano. Poste aqui nos comentários sua opinião. Compartilhe esse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri